A força extraordinária das obras de misericórdia. Elas são a essência, e a melhor forma de aplicação prática do Evangelho. As obras de misericórdia são a base do cristianismo. Deus é misericordioso conosco, e se queremos ser semelhantes a Deus, temos que aprender a praticar a misericórdia. Misericórdia é a união de duas palavras em latim, miseratio, compaixão, mais cordes, coração. É um termo amplo que se refere a compaixão, benevolência, perdão e bondade. O Evangelho de São Mateus nos ensina, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. As obras de misericórdia são as ações queridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem em dar de comer a quem tem fome, albergar quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna, e também uma prática de justiça que agrada a Deus. A Bíblia toda é a prova da misericórdia de Deus para conosco. A vida de Jesus é a personificação dela. Os Evangelhos nos dão testemunha desse amor misericordioso e paciente. Frases do Papa Francisco O sofrimento do outro constitui um apelo à conversão, porque a necessidade do irmão, recorda-me a fragilidade da minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos. Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem deseja ser misericordioso necessita de um coração forte, firme, fechado ao tentador, mais aberto a Deus. Portanto, as obras de misericórdia corporais são sete. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos, e enterrar os mortos. E, finalmente, as obras de misericórdia espirituais, que também são sete. Dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fraquezas do próximo, rezar a Deus. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.